Nós vimos aí no último fim de semana, intensa manifestação de apoio à decisão da Suprema Acordo dos Estados Unidos para legalizar, autorizar o casamento gay naquele país. E aí, eu observo isso e digo, e penso, por que os gays se humilham tanto? Desde quando, para se casar, ou para ter uma união com alguém, ou viver junto com alguém, você precisa de autorização estatal? Desde quando um juiz, sendo que todos os juízes ali da Suprema Acordo, se eu não me engano, são heterossexuais, desde quando você, como gay, depende da autorização de um heterossexual para fazer qualquer coisa? No caso do Facebook, é impressionante como as pessoas se humilharam nesse evento. E deu aquela sensação que foi muita gente, mas não, quando você olha nos números, menos de 2% dos usuários do Facebook trocaram a sua foto para aquela foto colorida. 1,8% dos usuários. Aí, se você não quer falar essa cifra que é pequena, essa cifra não, essa porcentagem, você fala em números, né? 26 milhões de usuários, parece que é uma multidão. Mas o Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários, 1,4 bilhão de usuários. Ou seja, é uma parcela insignificante. Eu não estou dizendo aqui que você não possa colorir a sua foto, eu não estou dizendo que é errado, você é livre para se manifestar e fazer isso. Só estou dizendo que fazer isso, nesse momento, é uma humilhação, porque você está reconhecendo o poder do Estado, você está dando mais poder ao Estado, você está se submetendo ao Estado, quando, na verdade, você deveria desobedecer o Estado e ignorar o Estado. Aí, alguém vai protestar e vai dizer assim, vai contestar falando que o Estado impõe a burocracia para as pessoas se casarem e não sei o quê, e tudo ficar, digamos, oficial e etc. Porque está tudo condicionado ao Estado. Por que? As pessoas aceitam isso. Desde quando, para se fazer uma troca voluntária, você tem que ter autorização estatal? Desde quando, para você constituir uma família, os casais têm que ter autorização de alguém? Então, esqueça isso. E se alguém falar que agora ganhou direitos e não sei o quê, são todos direitos fictícios. Você só tem direito à vida, liberdade e propriedade, são os direitos naturais. E se você, ou seja, negar isso, você vai cair em contradição. Porque se você disser que você tem um outro direito, por exemplo, um direito a ter patrimônio do outro, sem que o outro tenha concordado com isso, no caso de divórcio, ou que você vai se aposentar e o Estado tem que garantir isso, você cair em contradição. Porque você está dizendo que outras pessoas têm que sacrificar para garantir o seu direito. Esse é o erro. Não existe direito que imponha sacrifício a terceiros. Então, eu adoraria ver os gays se tornando libertários e ignorando o Estado. Mas o que eu vejo é o contrário. É igual no vídeo que eu fiz em relação à parada gay, comparando com os religiosos. Eles estão agindo exatamente da mesma forma. Pedindo pelo Estado, legitimando o Estado e se humilhando perante o Estado. Então, por favor, parem de se humilhar.